Mas vamos então às primeiras reações a esta goleada do Benfica no primeiro jogo da pré-temporada. Podemos ouvir Miguel Vítor, um jogador que foi chamado para o estágio na Suíça praticamente em cima da hora e Miguel, depois de um empréstimo ao Leicester, estava com saudades de vestir esta camisola e jogar pelo Benfica? Claro, é sempre um grande orgulho para mim representar este clube, esta instituição e ainda por cima com a braçadeira de capitão foi uma grande honra para mim e senti-me muito contente por voltar a atuar com a camisola do Benfica. Depois de cinco dias de trabalho na Suíça, como é que os jogadores do Benfica se sentiram em campo? Trabalho físico intenso, um adversário que não era o esperado porque o Nice seria um desafio diferente, como é que se sentiram? Foi um bom treino, é normal que apresentemos algum cansaço devido às cargas que temos tido. Isso é normal, foi um bom treino. Não vamos entrar em euforias com este resultado, vamos continuar a fazer o nosso trabalho, a melhorar todos os dias porque a preliminatória da Champions já está aí perto. É na defesa do Benfica que poderá haver maiores dúvidas neste momento quanto à constituição do plantel. O Miguel Vítor já tem alguma indicação depois de uma semana de trabalho em relação ao seu futuro, sabendo que em Inglaterra o Leicester continua a estar muito interessado no Miguel Vítor? Não, isso ainda não tenho qualquer indicação, isso é uma questão que tenho que fazer aos responsáveis e ao treinador. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho, mostrar que evoluí neste ano que tive emprestado, fazer o meu melhor e se os responsáveis contaram comigo, assim melhor. Vai trabalhar com o pensamento numa possível participação com o Benfica na pré-eliminatória da Liga dos Campeões? Claro, vou estar focado aqui no Benfica, trabalhar em dar o meu melhor e tentar mostrar ao treinador as minhas qualidades que permitam estar aqui e sempre que possível jogar. Estamos a duas semanas desse primeiro jogo oficial, até lá acha que o Benfica vai aparecer em que momento para encarar esse jogo, que é importante porque é um dos objetivos de estar na fase do grupo da Liga dos Campeões? Claro, é um objetivo bastante importante, é um, como é que posso dizer, é um nosso objetivo entrar nessa competição, uma maior competição a nível de clubes e vamos fazer tudo para chegar lá nas melhores condições possíveis, com certeza que vamos trabalhar no nosso máximo para chegar a esse jogo no nosso melhor e tentar vencer. Que cuidados é que procuram ter nestes dias de trabalho aqui na Suíça, sabendo que os treinos são importantes, mas também há essa perspectiva de um jogo oficial antecipado em relação ao início do campeonato em Portugal? É importante sempre, quando estamos no treino, estarmos concentrados e trabalharmos no nosso máximo, o treinador sabe as cargas que tem que dar e que estamos a trabalhar no nosso máximo e, assim sendo, vamos chegar com certeza nas melhores condições a esse jogo. Observa de fora, vê muitas caras novas neste pontel do Benfica, como está a ser a integração de tantos jogadores que acabam de chegar ao clube? Acho que está a ser bom, como eles têm falado, estão a ser bem recebidos, temos um excelente grupo, estamos a recebê-los bem e, com certeza, com o tempo vão se integrando cada vez mais na maneira de jogar da equipa e, quando chegar à competição oficial, com certeza que já vão estar integrados no grupo. O que encontrou de diferente neste Benfica, depois de ter saído para a Inglaterra, Miguel Vitor? Não, acho que a organização está praticamente na mesma, o treinador mantém-se, as ideias são as mesmas, a equipa trabalha da mesma forma e vamos trabalhar focados para tentar voltar a conquistar o título e entrar primeiro na fase de grupo da Liga dos Campeões. É uma grande responsabilidade para si ter a abraçadeira de capitão no braço, atendendo a que o Benfica perde recentemente símbolos da massa associativa, como o Nuno Gomes, o Mantorras e, mais recentemente, o Moreira, já aqui na Suíça. Para si este novo papel é encarado de que forma? É um grande orgulho para mim, mas também uma grande responsabilidade, como você disse, suceder um pouco a esses nomes que, nos últimos tempos, tinham envergada a abraçadeira do clube, grandes símbolos do Benfica, grandes símbolos para os adeptos e eu espero honrar esta camisola e comandar a equipa da melhor maneira. Obrigado, Miguel Vitor. E é também uma informação que posso avançar que, neste estágio de pré-temporada, o Benfica não vai disponibilizar Jorge Jesus para já numa fase inicial. Vamos ver se depois teremos possibilidade de fazer o balanço do estágio com o treinador. Mas temos o homem do jogo. Cardoso marcou aqui quatro golos esta noite frente à seleção do Friburgo. Cardoso continua a fazer aquilo que melhor sabe, sabe marcar golos para o primeiro jogo ou não esteve nada mal? Sim, na verdade que não estive nada mal. Jogamos bem. Hice o que tinha que fazer dentro da cancha e estamos contentos, estamos felizes também por ter feito um grande partido. Para si é positivo não ter sido chamado para a Copa América para representar o Paraguai e poder integrar este estágio de pré-época? Não entendi, perdão. Preferia estar na Copa América ou é positivo para si não estar na seleção e poder fazer os trabalhos de pré-época? Claro, claro que é importante para um jogador estar na seleção. Claro que queria estar na seleção a jogar na Copa América, mas o professor se decidiu por outros jogadores e agora estou com o Benfica, estou fazendo uma boa pré-temporada. E bem, estamos tranquilos. Como é que respondeu o físico ao esforço desta noite, depois de cinco dias a treinar? Bem, acho que bem. Tratei de correr o máximo, mas depois de terminar o primeiro tempo já não podia mais correr, por causa do cansado, mas bem, terminamos bem. O que é que trazem os jogadores novos que foram contratados, sobretudo para o setor atacante do Benfica, como Nolito, como Bruno César? Há aqui mais opções para o treinador, para a Nové? Claro que sim. Tudo o que chegaram são muito bons jogadores. Espero que lhes saibam bem as coisas também no Benfica e principalmente para nós este ano, tratar de conseguir algo em nosso objetivo. O plantel do Benfica continua em aberto. Em relação ao seu caso, muito se tem falado do interesse do Dinamo de Kiev, da Ucrânia, em poder contratar o Cardoso. Sabe de contactos? Qual é a sua vontade? Não, eu não sei. Na verdade, não sei nada. Agora estou em Benfica, estou fazendo uma boa pré-temporada, estou treinando bem, e assim que não penso em outra coisa. E disponível para ajudar o Benfica a conseguir o primeiro objetivo, que é o acesso à Liga dos Campeões? Claro que sim, 100%. Obrigado, Oscar Cardoso.